e fala pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou o tec mob e no vídeo de hoje pessoal vou ensinar vocês a como colocar a temperatura aqui nos stories do instagram que pessoal é muito fácil mesmo pra você está colocando a temperatura ok mas é ele o instagram pede um detalhezinho aqui pra você que se você não fazer você não consegue colocar a temperatura e isso causa dificuldades para muitas pessoas ok pessoal então logo que pra começar o vídeo pessoal você vai ativar a localização do seu celular ok ativando a localização tudo certo você volta aqui para o instagram e aqui no instagram você vai vir e vai postar um story ok vamos vir aqui para postar um story eu já escolhi aqui eu tirei uma foto tá pessoal como vocês podem ver aqui a foto está limpa não tem nenhum emote não tem nada ok então pessoal que você vai fazer você vai clicar nessa folhinha virada aqui em cima ok clicando aqui pessoal você vai rolar para baixo até você encontrar aqui ó é o grau tá pessoal aqui tá 27 graus tá tá depois de contagem regressiva ok se você não ativar a localização ele não vai tá mostrando pra vocês ok então é por isso que você tem que ativar a localização do seu android aqui do seu celular ok ou do seu iphone também é aí é só você clicar em cima e você que a vir aqui ó e editar como é você quiser e você pode estar fazendo tudo que você faz aqui quando você vai postar uma história colocar uma enquete uma pergunta uma música ok olha aqui ó tá então você pode estar editando aqui normalmente olha que os graus estão aqui ó ok então é dessa forma que você coloca a temperatura aqui no instagram tá então é isso eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado do vídeo se gostou curte compartilha e não se esqueça pessoal de se inscrever aqui no canal que vai estar dando aquela super força aqui para mim e vai estar motivando eu estar trazendo é cada vez mais vídeos aqui para vocês ok então é isso até mais